No vídeo anterior, nós vimos os aspectos gerais de São Paulo. Foi o primeiro vídeo de uma série de três vídeos que vamos falar sobre essa gigante cidade. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, no final desse daqui, eu vou deixar na tela, então você clica e vai lá. Hoje nós vamos conhecer a infraestrutura da gigante São Paulo nesse segundo vídeo. Sua saúde, transporte e educação. Vem comigo conhecer São Paulo. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. São Paulo, desde o século XX, é o principal centro econômico de toda a América Latina. Com a queda acentuada nas exportações de café devido a guerras e, por consequência, grandes crises financeiras internacionais, a capital paulista foi forçada a investir nas atividades industriais que transformaram São Paulo no maior centro industrial do Brasil. Isso fez com que a população que vivia da agricultura, que agora passava por essa crise, procurasse emprego nas capitais dos estados, onde se concentravam os principais polos industriais, em especial São Paulo, que, acreditem, em 1880, tinha uma população de apenas 32 mil habitantes. Passou a ter 8,5 milhões de habitantes em 1980, apenas 100 anos depois. O rápido crescimento populacional trouxe junto vários problemas para a capital, principalmente nos serviços básicos como saúde, educação e transporte. Embora a cidade tenha os melhores serviços do Brasil, ainda sofre com mau funcionamento e pouco investimento em todas essas áreas. Então, vamos ver como estão esses serviços tão importantes para a população paulista? No que diz respeito à saúde, São Paulo é um dos principais polos de saúde da América Latina. Entre seus melhores hospitais estão o Israelita Hospital Albert Einstein, classificado como o melhor da América Latina, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, o maior complexo hospitalar latino-americano, o Hospital Sírio-Libanês e o Instituto do Câncer, o maior centro de oncologia da América Latina. Olha que importante, hein? O setor privado de saúde também é relevante e a grande parte dos melhores hospitais brasileiros está localizada na cidade. Os serviços públicos de saúde estão espalhados por todo o território municipal, com um total de centenas de unidades básicas de saúde, UBS, clínicas ambulatoriais e de emergência e dezenas de hospitais. Você pode até achar que é muito e falar, ah, Rubens, é muita coisa. Sim, concordo com você, mas lembre-se que a cidade tem milhões de habitantes, além das que procuram para se tratarem no município. Mas, mesmo assim, eu concordo, está acima da média nacional. É uma cidade extraordinária. Ou seja, ainda é a cidade mais preparada do país nesse setor. Em relação aos transportes, a cidade de São Paulo sofre um problema comum a outras grandes metrópoles mundiais, o grande congestionamento de carros em suas principais vias. O transporte coletivo, no entanto, representa um papel fundamental no dia a dia da metrópole. São Paulo conta com uma imensa estrutura de linhas de ônibus, com mais de 10 mil veículos entre ônibus comuns e articulados. E isso só ônibus e articulados. Centenas de trolebus e mais de 5 mil micro-ônibus. Para qualquer outra cidade seria um número gigante, Mas, para São Paulo, não é o suficiente. Além disso, São Paulo possui uma das maiores frotas de táxi da América Latina e a maior frota de helicópteros do mundo, meu amigo. É isso mesmo. A cidade é cortada por duas grandes vias que têm papel estruturador, tanto na escala infra-urbana quanto na metropolitana. São a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros. Quem nunca ouviu falar, hein? Essas duas artérias são consideradas as principais vias estruturais ou vias expressas do município, sendo que a elas conectam-se diversas rodovias estaduais e federais. Também está em construção o último trecho do Rodoanel Mário Covas, que permitirá o acesso a vários municípios da região metropolitana de São Paulo. Que show de imagens, hein? Essa cidade é espetacular. Apesar de tudo isso, a cidade ainda sofre com grandes congestionamentos, como foi dito lá no início, que já chegaram a 344 quilômetros, meu amigo. Isso no ano de 2014. E acreditem, há muitos moradores da cidade que gostam desse caos urbano, é isso mesmo, dizem ser uma identidade da cidade. E você, o que acha disso, hein? Deixa aí nos comentários. E falando da malha metroferroviária da cidade, essa é formada pelas linhas de trem da CPTM e pelas linhas do metrô que cortam a cidade por superfície e subterrâneo. O sistema não alcança as regiões da cidade que mais necessitam dos serviços. Apesar de algumas estações terem sido inauguradas nos últimos anos, não foram o suficiente para o serviço chegar até as periferias da cidade. O metrô opera seis linhas com dezenas de estações e mais de 100 quilômetros de extensão. E transporta cerca de quase 5 milhões de passageiros por dia. A CPTM opera sete linhas com dezenas de estações e 270 quilômetros de extensão. É grande, hein? Atende a 23 municípios, 20 municípios da região metropolitana, além de mais três municípios a noroeste. Das 94 estações, nove são integradas com o metrô e sete interligam as próprias linhas do trem metropolitano. Na zona norte da cidade, encontra-se o Terminal Rodoviário Tietê, muito famoso na cidade. O segundo maior do mundo. Existem também outros terminais rodoviários, como o Terminal Intermodal da Barra Funda, na zona oeste da cidade, com destinos para outros estados brasileiros, e o Terminal Intermunicipal Jabaquara, na zona sul do município, com linhas de ônibus para várias cidades do litoral paulista. Em relação ao transporte aéreo, a cidade possui dois principais aeroportos. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no meio da cidade. Olha aqui imagens no meio dos arranha-céus, que serve voos domésticos. E o Aeroporto Internacional de São Paulo, que na verdade está no município de Guarulhos, na região metropolitana, mas que serve a capital paulista. Que serve voos domésticos e internacionais, sendo um dos principais aeroportos internacionais do Brasil. Além desses aeroportos, possui o Aeroporto Campo de Marte, que serve para helicópteros e aviões de pequeno porte. Com exceção do Aeroporto Internacional de Guarulhos, concedido à iniciativa privada pelo governo federal, todos estes outros centros aeroviários são operados pela Estatal Infraero. Em relação à educação, a cidade de São Paulo tem um sistema de ensino primário e secundário, público e privado, e uma variedade de profissionais de escolas técnicas. A rede de ensino da cidade é a mais extensa do país. Contemplado por expressivo número de renomadas instituições de ensino e centros de excelência, São Paulo é o maior polo de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, responsável por mais de 28% da produção científica nacional. Isso lá em 2005, hein? Imagine hoje! No cenário atual, destacam-se importantes universidades públicas e privadas, muitas delas consideradas centros de referência em determinadas áreas. Entre as muitas instituições de ensino superior, podem-se destacar o Instituto Federal de São Paulo, o IFSP, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a Universidade Estadual Paulista, a Unesp e a Universidade de São Paulo, a famosa USP, criada em 1934, quando incorporou a histórica Faculdade de Direito de São Paulo, no Largo de São Francisco. Instituições filiadas à USP incluem o Instituto Butantan, polo de pesquisa biomédica fundada em 1901 e atualmente vinculado à Secretaria de Saúde de São Paulo. Fabrica antígenos e vacinas diversos e é o maior produtor nacional de soros antiofíbicos. Que legal, hein? O município também possui universidades particulares de grande reputação nacional e internacional, como o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, a Pontífice, a Universidade Católica de São Paulo, a famosa PUC São Paulo, e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de diversos institutos de ensino superior e pesquisa em áreas específicas, entre os quais podem ser destacados a Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e a Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Essa, meus amigos, é uma parte da infraestrutura dessa gigante chamada São Paulo. Olha que show de imagens! E isso sem falar nos veículos particulares, saneamento, comunicação e muitos outros setores, que se formos comentar, daria horas de vídeo. Agora me diz aí, está gostando de conhecer essa cidade surpreendente? Então não deixe de assistir o próximo vídeo, hein? Onde vamos viajar na história dessa magnífica cidade. Vamos conhecer seus principais personagens e fatos que marcaram sua trajetória e até os dias de hoje. Mas enquanto isso, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vem comigo conhecer o nosso país. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e te vejo no próximo vídeo, então, hein? Um grande abraço e até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho